E aí, galera, alegria do YouTube, e aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Battle Boys aqui pro canal E hoje o tema é Naruto vs Sasuke, cara, que tema maravilhoso, se você gosta de Naruto, já deixa aquele like E vocês já sabem, se vocês quiserem as próximas sugestões aí, deixem nos comentários os temas que vocês querem Mas pra quem não sabe como funciona o Battle Boys, é o seguinte Meu objetivo é defender o boss do Sasuke, cara Enquanto isso, eu tenho que matar o boss do Naruto, cara, é, realmente, eu tenho que matar o Naruto, cara Em cada ilha possui um boss onde você pode... Hum, hum, peraí É, um Loki, Pônei, acho que não combinou muito não Tá bom Você pode comprar itens do Naruto com diamante A gente vai ter um tempinho pra quebrar as Lucky Blocks, se preparar, pegar os diamantes, comprar no village e destruir o boss do inimigo Mas hoje tem uma novidade, que hoje o Battle Boys é em dupla E a minha dupla é o Kaique, cara, e eu tenho que batalhar contra o Sky e o Portuga, cara O vídeo ficou muito épico, galera Eu espero bater recorde de likes aí Chapuleta voadora nesse like, cara Vamos tentar bater 1.200 likes nesse vídeo, cara 1.200 likes, eu sei que você consegue Se todo mundo quer assistir, deixa o like, a gente chega a isso rapidinho E deixa as sugestões aí nos comentários E fiquem com o vídeo Então, Kaique, bora? Bora, meu amigão, vamos lá, moleque Ô, Kaique, você conhece esse cara aqui? Eu não conheço, não, já viu o Naruto? Não, já vi o Naruto, mas bem pouco Nossa, ele caiu logo, ele foi... Ele foi conhecer... Olha esse aqui, velho Que isso? Olha a cabeça dele Que isso? Mano, que bicho feio Quem é? Qual é o nome dele? Mano, eu não... Cara, eu assisti Naruto, pra falar a verdade Só que eu assisti as três primeiras temporadas E eu não lembro de ter esse cara, não, velho Não quero nem ficar perto dele Ele é bem feio Galera, nossa, já veio o Dima, cara Como assim? Veio o Dima já, ué 13 Dimas Tô full ferro Ô, Kaique, a gente tá protegendo o Sasuke Você sabe quem é o Sasuke, né? Sei, sei Ele é o... Ele é o inimigo do Naruto, não é? É mais ou menos, mais ou menos Ele é tipo um amigo, só que é rival Tá ligado aquele amigo rival de jogar bola? Sim, tô ligado, tô ligado Então, ele é tipo esse cara E... Porque é o Sharingan, né? Você falou comigo Sei, o Sharingan é o Sharingan, velho Se eu não me engano, é tipo quando copia muito Tipo, é a cópia, tá ligado? O negócio de cópia Mano, se eu não conhecesse o Kaique É falar que o cara é fã de... De Naruto De carteirinha Por quê? Eu tô acertando tudo? Acertando tudo? Não, tu tá o gênio de Naruto, filho Eu sou, tipo, nerdão em Naruto Sério, Luque Porque tu tá ligado que ultimamente, Kaique Eu sempre brinco com o pessoal, cara Que ultimamente, se você falar alguma coisa errada O pessoal te crucifica muito, né, cara? Ah, graças a Deus que eu acertei, velho Sério Tipo assim, no último... Eu já... No último vídeo eu errei Tipo, eu não lembro agora O nome de um Pokémon E, cara, meu Deus Ah, não A galera cai matando nisso Eu também já... Já aconteceu isso comigo, Luque Não é só você, não, mano Então, galera Quando a gente não souber nada Vocês explicam pra gente Que a gente sempre quer saber A opinião de vocês E o comentário de vocês Sempre é bom, cara Nossa, o Kaique Você não pode matar ele, não, filho Calma aí Calma aí, gente Já matei esse bichão feio aí Eu odeio o Bob, velho Nossa, Kaique Tá ligado o Massa Dourada? Do Capiroto? Aham Eu tenho duas Eu tô com três, velho Nossa, tô... Ó, ó, a poção, poção, poção Lucky potion, velho Eu tenho lucky potion, velho Velocidade... Nossa, galera A gente tá muito bem, velho Agora só falta... Não, eu e você tá top, sério Eu tô com bastante Dimas já Tô com 40 Dimas Como assim? Ó, Kaique Por que o nome do Pônen é Loki? É Loki? Ah lá Esse escano O Portuga me zoando Que é a melhor coisa, velho Ô, Loki Hã? Vou pegar item com você aí, Loki Demorou, Loki Ô, cara Eu não entendo por que Que eu nunca consigo comprar Bugou pra mim aqui o NPC Vê se você consegue ver O que que ele tá vendendo Calma aí, calma Deixa eu jogar aqui o bagulho aqui Porque Às vezes o NPC buga Não sei o porquê E tá bugado pra mim Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma averiguada O que que o Loki está vendendo Bom, ele tá vendendo armaduras do Naruto E armaduras que parecem do Sasuke Toma aí, então Compre aí pra gente Na verdade, acho que não é armadura do Sasuke, não É de outra pessoa Porque é do Sasuke Eu vou comprar do Naruto Porque eu gosto do Naruto, tá? Mas a gente tá defendendo Ô, Kaique A gente tá defendendo o Sasuke, velho A gente não tá defendendo o Naruto, não Tá, mas toma Pega pra vocês Que eu já comprei, então Nossa senhora É, eu só Ó, tem uma espadona aqui também Quantas capirotas você quer? Cadê? Mano, você não comprou o capacete Comprei Ah, tô vendo aqui, tá aqui Nossa Eu quero cinco capirotos Tá ligado? Eu quero escolher Três capirotos Tói espada louca aí E é Você tá full Agora eu preciso pra mim, Loki Agora eu preciso pra mim, velho Ah, você não tá com o diamante ainda? Não, não Então a gente tem que pegar pra você Porque senão o time vai ficar fraco Porque um vai ficar Opa Veio alguma coisa? O que é isso? Ah, Lucky Potion Não pode Kaique, eu mudo a regra aqui, velho Agora tá valendo o Lucky Potion Sabe por quê? Tá valendo? É, às vezes eu gravo o Battle Boys sem o Portuga Aí no meu canal só, vale Às vezes com o Portuga não vale Porque o Portuga fica chorando, velho Ele fica chorando, é chorão, né, velho O Portuga só chora, só chora Aí não pode usar o Lucky Potion, galera Mas é, acontece, acontece É, ô Kaique, a gente só tem que achar quantos dimas pra você? É tipo, muito, tá? Ô, mano, eu já tô com 30 aqui Nossa, esses morcegos tão lagando bonito, velho Eu acho que full eu consigo ficar Opa, isso aqui é bom Full você consegue ficar? Consigo, consigo Beleza Deixa eu quebrar esse Lucky Block aqui Geralmente sempre vem alguma coisa de dima Eu pegar picareta, velho? Ah, tem que quebrar com a picareta que vem mais sorte É regra, é isso? Aham Ah, olha o Kaique Ah, TNT, 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 Loki Nossa, agora que eu vi a TNT aqui, explodindo aqui Ô, Kaique, eu acho que eu já vou dar uma pressãozinha lá neles, o que você acha? Ah, você pode ir enquanto eu vou comprando os negócios aqui, amigo Você pode ficar tranquilo Você pode ficar tranquilo que o meu boss aqui, o nosso Sasuke A gente vai defender até a morte Sasuke Sasuke O nome dele é Sasuke Eu vou fazer de Lucky Block mesmo aqui Porque a gente tem que subir um pouquinho aqui, né, galera Porque, senão, o nosso Asa Delta não funciona Não, não trampa Como assim, não trampa, velho? É porque, na verdade, se eu... Ah, eu caí Legal, Loki Eu sou um jumento É porque se você fizer a Asa Delta aqui embaixo, você não consegue chegar na outra ilha Muito burrito, né, esse Loki, velho Eu precisava de uma flecha Você tem flecha aí? Eu tenho 19 flechas Mano, eu tô com um arco aqui pesado Olha, o Sky tá muito fraco O Sky comprou uma armadura daquela mulherzinha Nossa senhora, o Portuga tem uma espada muito... Que isso? Você também tem espada Eu te dei a espadona monstra? Eu sei, mas ele me pegou de surpresa Ah, eu vou matar ele Mano, eu vou comer maçã dourada aqui, velho Quero nem saber, não Do Capiroto? É, do Capiroto, velho Eu tô conseguindo comprar tudo, Loki Boa, molecote Nossa, ó o Naruto, ó o Naruto, olha pra mim Calma, calma Cadê você, Loki? Eu tô morrendo no pano, olha aqui Galera, eu odeio isso, velho Essas asa delta aqui, mano É muito melhor o grappling, né, velho Muito, muito melhor Ai, cássia Tô tendo uma treta, tô tendo uma treta com os dois Matei os dois aqui, ó Peraí, segura aí, segura aí que eu tô chegando Que isso? O Portuga me matou, viado Sério? Ele tá tão forte assim? Ele tá forte, tá full Então vamos eu e você Vamos eu e você Não, não Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Cadê, cadê? Não vou deixar Cadê ele? Ali ele lá, ó Me dá flecha, me dá flecha, me dá flecha Rápido, rápido, rápido Aqui, 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 atrás, aqui, ó Que que é isso, mano? É uma música, é isso? Eu vou acertar ele no bagulho, ó Vai Boa Boa, Kaique Pega ele, Kaique, quando ele chegar Matou? Ele tá aqui, nem nada Boa, Kaique, excelente Vamos lá, contra-ataque, moleque Vamos lá Não, essa aqui é a minha tática Eu vou ficar aqui Olha, os caras spawnam um Wither, velho Isso, fica só de Legolas aí, mano Boa Que Legolas, não gosto de Lego Não, Legolas Não Lego Olha lá, tô aí, amigão Olha, Portuga, voa comigo, amigão Voa comigo, amigão O Portuga tá voando aqui, ó Eu vou matar o Sky Vou matar o Sky Mano, eu tô com massa do capiroto, velho Matei o Sky? Nossa, o Sky tá pulando que nem o louco aqui Vou matar, vou bater no boss dele Vou bater no boss dele Tô batendo, tô batendo Vem comigo, vem comigo Come massa do capiroto Ai, o Portuga tá aí, o Portuga tá aí Cuidado, cuidado, cuidado Eu tô batendo nele, tô batendo nele Nossa, o Portuga voou Também voei Meu Deus do céu, você se bateu muito louca Meu Deus do céu, calma, espera Espera que eu tô chegando Tô chegando também, tô aqui Tô chegando não, tô aqui já Como é que eu tô chegando? Tô chegando, hein Ó Fiquei em cima da árvore Fiquei em cima da árvore Joguei em Derpil, tô chegando, hein Nossa, isso aqui tá muito frenético, Kaique Isso aqui tá muito frenético, moleque Você comeu massa dourada? Ó, o Portuga aqui, o Portuga aqui Ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu Olha o Sky tentando Tentando me matar Vai, homem Morre O Portuga é muito suesso, velho Cadê? Ó o Naruto aqui Vamos fazer nossa tática Vamos fazer nossa tática Boa, vamos lá É, eu morri, Kaique Mas eu acho que a gente tá indo bem Já deu bastante tapa naquele Naquele boss ali, velho Calma, vou comer capiroto Boa, garoto Vamos lá, vamos usar nossa tática, velho Vamos atacar com força, velho Eu tô com sangue de vitória aqui Você não tá ligado, velho Já tem um tempão que eu não ganho do Portuga nesse Bero Boss Então vai É hoje, é hoje com o Kaique Vieira Agora, você vai ganhar agora Eu tô sentindo Boa, isso aí Tô batendo no boss Tô batendo no boss Boa, o boss dele voando ali, ô louco Caraca, esse aqui foi muito alto agora Boa de novo, boss Ó o Sky aqui, ó O Sky, boa, o Sky Cabe capiroto, cabe capiroto O Sky sabe fazer MLG Como assim, velho? Voa, voa, voa Voa, boss Eu vou matar o Portuga Tchau Eu tenho capiroto, você não? Eu não morro, você morre? Opa, acho que alguém morreu, hein, Portuga Caraca, galera Mano, tá muito frenesto Tá muito da hora, velho Tá da hora demais isso aqui, velho Ó o Portuga, o Portuga aqui, ó A gente só não pode deixar eles atacarem o nosso boss, velho Ele tá indo pro nosso, ele tá indo pro nosso Ele é esperto Ó lá, ele pensa que ele... Ó, vou pegar ele desprevenido, ó Pega, pega de flecha, pega de flecha Ele tá foando Ah, tá com a flecha nele, tá com a flecha nele Ele tá caindo aqui, ele tá caindo aqui, ó Eu não vou deixar não Ó, ele vindo aqui, ó O nosso, ele tá no nosso? Ele tá no nosso Vem pra cá, Kaique Ó lá, ele foi no nosso Ele foi no nosso Ah, não Você não vai bater no Sasuke Você não vai bater no Sasuke Você não vai bater no Sasuke Bota ele pra voar Bota ele pra voar Bota ele Bota ele pra voar Ele não voa, ele não voa porque ele tá embaixo desse negócio aqui Ele usa a estratégia Quebra, quebra, quebra o bagulho Quebra o bagulho Não, voa logo, meu Deus do céu Bota fogo nele, que ele não vê nada Joga, joga Agora voa Agora voa Agora voa, agora voa Agora voa, agora ele voa Cadê ele? Que isso? O Basta tá batendo em mim? Ô Sasuke, ô Sasuke Eu sou seu amigo, velho Ele tá correndo atrás de mim, Loki O Sasuke tá contra a gente, velho Lá, lá Que isso, Sasuke Ô Kaique, tem que ajudar aqui, Kaique Senão ele vai matar o nosso Bosh, velho Eu vou atacar, velho A melhor defesa é o ataque Você consegue defender sozinho aí, ele? Não sei Eu tô perdido na vida Tenta, tenta defender Portugal morreu Morreu? Boa Então vem, ataque junto comigo Ataque junto comigo Morreu, morreu Agora ele morreu Eu usei a estratégia errada, meu Deus do céu O Sky tá aqui O Sky tá aqui Já era, morreu Morreu quem? O Sky? Ai, o Sky, o Sky Consegue, consegue protegendo Consegue? Consigo Vai, vai, vai Vai lá, tô indo lá Tô indo pro Bosh dele Meu Deus do céu Tá feiné, discuíso Não, não matou não, não matou não Calma Boa, tô chegando Ele tá vindo de Asa Delta Meu Deus, passei aqui Boa, garoto Cadê ele? Cadê ele? Vai que eu tô matando Vou matar o Bosh dele agora Ele tá forte Mas eu vou conseguir matar O Sky, beleza Tô defendendo Só tá eu aqui Tô chegando de Asa Delta Tô chegando de Asa Delta Tô chegando de Asa Delta O nosso Sasuke Ele tá aí se mandando Na nossa casinha Aqui da ilha Ô, Kaique Tem como tu vir aqui pra cá? Tenho Quer que eu vá? Aham A gente vai matar agora? Aham É agora É agora? É agora É agora a lei É agora a lei Agora a gente vai matar esse Narutão aqui, véi Ô, Narutão Morre, Narutão Nossa, essa espada é muito OP deles, né? Fica jogando pra cima, véi Eu joguei Enderpeel Beleza Vem pra cá, vem pra cá Cheguei, amigo Cheguei Morrei Nossa, essa espada A espada deles é muito OP essa aqui Fica jogando pra cima, véi Vai lá, Kaique Vê se tu consegue Dá uns danos nesse boss aí, moleque Vai Tô tirando Acredito em você O Portugal deve tá aí O Portugal deve tá aí Não tá não, tá não Ele tá tentando vir Ele caiu, ele caiu no Void Que nem um... Acabou de ficar no Void É muito burro, véi Ai, tô chegando Tô chegando, moleque Comi a maçã dourada Que é a última que eu tenho Porque essa espada tem que comer Porque ela fica pulando toda hora Vai voar aí, ô? Ah, é você Eu bati em você Boa, boa, Kaique Ó o Portugal Vem aqui Beleza Eu vou bater no boss Não bate com a outra espada Se você tiver Porque aí dá pra combar ele Com a outra você fica jogando pra cima Tá, vou jogar Eu vou jogar os dois pra cima Isso, fica jogando eles pra cima Enquanto eu combo o boss Não precisa... Ah, tamo Calma, calma Não precisa ficar jogando o boss pra cima não Porque aí é ruim pra gente Que demora pra ele voltar Vai bater porque eu não vou deixar ele cigar Em perto de você Boa, moleque Boa, Kaique Que melhor estratégia do mundo O boss caiu no Void Não sei se ele vai voltar Tem que esperar agora Agora a decisão, galera Será que ele volta? Será que ele morre? A gente é monstro Eu e o Loki A gente... Calma Nossa, o Kaique Vai ser a espada dele Coisa mais chata do mundo, né, mano? Calma Cadê o boss? Cadê o boss? Cadê o boss? Acho que o boss morreu, hein? GG? GG? Eu acho que foi GG, hein? GG? Eu acho que foi GG, hein? Acho que foi GG, hein, Loki? Olha Mano Tive que chamar o Kaiqueira Pra gente ganhar esse aqui, né, cara? Ah, você tá ligado, né, Loki? Nossa, mas esse aqui foi muito frenético, velho Foi muito da hora, velho Mano Ficou muito frenético o PVPzão A gente teve chance de matar Eles também tiveram Foi muito equilibrado, cara Mas vamos ver o que eles acham lá da partida Vamos lá Mano, o que aconteceu, velho? Ah, mano Não, não, não Não, fala a verdade Quantas maçãs do Capiroto vocês tinham? Eu tinha mais oito E o Kaique mais ou menos também Acho que mais ou menos isso Olha só, Sky Os caras tinham oito Mas nós só tinham o quê? Duas? Eu dei duas pro Sky E eu fiquei com duas E depois eu tinha massa dourada Mas massa dourada não aguentava muito o dano Você tá sentindo um cheiro de choro? Não, não, não Eu não tô chorando Eu tô falando Vocês jogaram bem A estratégia foi boa Mas vocês tiveram muita sorte Pode falar a verdade Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa O quê? Você tá me procurando com a flecha ali até agora, né? Nossa, aquela flechada foi mito Foi mito Mano, e essa espada é muito pena Ela fica jogando pra cima É muito chata Ela atrapalha e ajuda ao mesmo tempo É, atrapalha e ajuda Mas é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do Batalha de Boss Se você gosta de Batalha de Boss Deixa o seu like aí Se inscreva no canal dos participantes Vai estar aqui embaixo na descrição aí Veja também a visão no canal do Loki aí E é nóis, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou e fui Tchau 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 Tchau